Em 2018, assinava-se um acordo entre duas gigantes do mundo alimentar, com um sonho em comum, produzir artigos de confeitaria em Angola, de elevada qualidade e em grande escala. Por um lado, o grupo WebCore, presente no mercado angolano há mais de 30 anos, com um portfólio diverso de empresas na área alimentar, nomeadamente a maior importadora e distribuidora de alimentos do país, a Angualizar, com profundo conhecimento no mercado nacional. E por outro, o grupo Arcor, um dos principais grupos da indústria alimentar na América Latina, com mais de 70 anos de experiência, e conhecido como o principal produtor mundial de reboçados, um dos principais produtores de bolachas e chocolates, que trariam para a Angola todo este know-how de produção. Ser parte do empreendimento da Dulceria é um desafio muito interessante, é um crescimento em todo sentido, profissional, pessoal. Parte da experiência, o que foi realmente muito interessante, foi a integração do pessoal que chegou da Argentina para transferir o know-how ao pessoal angolano. Fazer parte da Dulceria Nacional, para mim, é um sonho se tornando realidade. Pois a Dulceria Nacional é uma empresa que surge da união entre o grupo WebCore e o grupo Arcor. O treinamento que eu recebi dentro da Dulceria foi um treinamento on-job. Nos explicaram qual é a vantagem que se tem em ter uma indústria como esta aqui em Angola, quais são os benefícios para o desenvolvimento do meu país. A Dulceria Nacional é hoje a maior unidade de produção de chocolates, bolachas e reboçados em território nacional. O complexo industrial estende-se por mais de 11.500 metros quadrados, no investimento de mais de 45 milhões de dólares, incluindo a estrutura física e equipamentos topo de gama. Com uma capacidade de produção de 3.500 toneladas de bombons, 7.000 toneladas na sua linha de bolachas e biscoitos e 5.000 toneladas por ano de reboçados. Trabalhar aqui na Dulceria é um grande desafio pessoal e profissional, porque todos os dias nós estamos a dar treinamento ao nosso pessoal, mas também nós estamos a aprender muito deles. Aqui na Dulceria recebi o treinamento de 5 sensos e boas práticas de fabricação, treinamento operacional de alguns setores da linha de produção. O pessoal angolano se comprometeu fortemente com isso e conseguimos fazer funcionar as coisas muito mais rapidamente do que nós tínhamos previsto originalmente no projeto. É aqui que serão produzidas as famosas marcas de renome mundial, tais como o Bonobon, Serranitas, Maná, Mercii e Sambapitos, entre outras, com o mesmíssimo estándar de qualidade e sabor. A equipa local foi formada por técnicos experientes da Argentina, Brasil e Itália, que trouxeram todo o seu know-how e décadas de experiência. A unidade albergará 500 postos de trabalho no total, mediante a ativação das demais linhas de produção. De Viana, Luanda, para todo o mercado angolano e, em breve, a exportar para outros países africanos, a dulceria é a promessa. É uma Angola mais doce e competitiva.